OU Rouponopono Oração original Divino Criador Pai Mãe Filho Todos em um Se eu Minha família Meus parentes E antepassados Ofendemos sua família Parentes E antepassados Em pensamentos Fatos ou ações Desde o início de nossa criação Até o presente Nós pedimos o seu perdão Deixe que isso se limpe Purifique Libere e corte todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações negativas Transmute essas energias Indesejáveis em pura luz E assim é Para limpar o meu subconsciente De toda carga emocional Armazenada nele Digo uma e outra vez Digo uma e outra vez Durante o meu dia As palavras-chave do Rouponopono Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou gratoa Declaro-me em paz Declaro-me em paz Com todas as pessoas da Terra E com quem tenho dívidas pendentes Por esse instante E em seu tempo Por tudo o que não me agrada em minha vida presente Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu libero todos aqueles de quem Eu acredito estar recebendo danos e maus tratos Porque simplesmente me devolvem O que fiz a eles antes, em alguma vida passada Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Ainda que me seja difícil Perdoar alguém Sou eu que pede perdão A esse alguém agora Por esse instante Em todo o tempo Por tudo o que não me agrada Em minha vida presente Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por esse espaço sagrado Que habito dia a dia E com o qual não me sinto confortável Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Pelas difíceis relações As quais só guardo lembranças ruins Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por tudo o que não me agrada Na minha vida presente Na minha vida passada No meu trabalho E o que está ao meu redor Divindade Limpa em mim o que está contribuindo Para a minha escassez Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Se meu corpo físico experimenta ansiedade Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio e penso Minhas memórias Eu te amo Estou agradecida pela oportunidade De libertar vocês e a mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Neste momento Afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional E na de todos os meus seres amados Te amo Para minhas necessidades E para aprender a esperar sem ansiedade Sem medo Reconheço as minhas memórias aqui Neste momento Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Amada Mãe Terra Que é quem eu sou Se eu, a minha família Os meus parentes e antepassados Te maltratamos com pensamentos Palavras Fatos e ações Desde o início da nossa criação até o presente Eu peço o teu perdão Deixe que isso se limpe e purifique Libere e corte todas as memórias Bloqueios Energias e vibrações negativas Transmute essas energias Indesejáveis em pura luz E assim é E para concluir Digo que esta oração é minha porta A minha contribuição à tua saúde emocional Que é a mesma que a minha Então esteja bem E, na medida em que vai se curando Eu te digo que Eu sinto muito pelas memórias de dor Que compartilho com você Te peço perdão por unir meu caminho ao seu Para a cura Te agradeço por estar aqui para mim E te amo Por ser quem você é E te amo 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 E te amo